...sobre a terra quarenta dias e quarenta noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz, porque passados ainda, perdão, e fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara, até aqui, irmãos. Amém! Glória a Deus, Santo é o Senhor! Irmãos, esta palavra, com certeza, sem sombra de dúvidas, crentes, incrédulos, ateus, seja qual for a maneira de entender ou crer na existência, quer da divindade ou quer do humano, conhecem a história da Arca de Noé. Não há de se falar de alguém que desconheça, que nunca tenha ouvido falar sobre isto. E as crianças que estão lá em casa, com certeza, se pudessem falar agora, diriam, quantas vezes eles pintaram uma escolinha, ou algum livrinho, ou alguma folhinha, uma arca cheia de animaizinhos, que ali representava a Arca de Noé. Então, pregar uma palavra sobre a Arca de Noé para as crianças, parece ser até uma coisa assim, tranquila. Por quê? Porque é o ambiente deles. Uma Arca que é um navio bem grande. Noé, sempre figurado como um velhinho, que na verdade ele tinha 600 anos, quando veio o dilúvio, não era menino, com 600 anos, ele já tinha uma boa idade. Então, é fácil eles visualizarem isso e entenderem. Aquele navio grandão de madeira, o Noé, entrou ele, a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Oito pessoas entraram ali e sempre quando desenham e pintam, como é que veem a Arca? Com uma fila de animais vindo, de dois em dois, o macho e a fêmea, vindo para a Arca, cada um no seu lugar para entrar na Arca. É assim que é visto, é assim que as crianças entendem. E vocês que estão ouvindo essa palavra aí em casa, vocês têm que entender uma coisa hoje, assim, bastante importante na vida de vocês. Aqui, com o tempo, nós vamos vivendo, vai passando, de criança você vai para a adolescência, de adolescente você vai para a juventude, da juventude à meia-idade, aí vai indo. E nós vamos, e o tempo vai passando. Mas tem uma coisa que vocês nunca poderão esquecer. A história da Arca de Noé não é só uma historinha para colorir. A história da Arca de Noé não é só uma historinha para ilustrar a Bíblia ou para falar de um velhinho bonzinho que levou uns animais para se salvar de uma chuva que não parava mais. A história da Arca de Noé, ela é de verdade, aconteceu. E é tão real isso, que lá em Hebreus, o escritor deste livro, tão lindo, ele diz, pela fé Noé, divinamente avisado por Deus, ele fala da construção da Arca. Ou seja, isso é verdade. Só que vocês, na vida de vocês, vocês vão ter muitas vezes alguém que não tendo o que vocês têm no que diz respeito à crença, naquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, e que vão dizer para vocês, eu não acredito que Noé, que a Arca é de verdade, isso é só uma historinha, como tantas historinhas que nós ouvimos. Então, hoje, os grandes vão entender, mas vocês precisam receber isso. Enquanto você viver, não duvide da Arca que Noé fez, que um dia ela se fechou, e quem entrou a tempo se salvou, e quem não entrou morreu nas águas do dilúvio. O que é o dilúvio? Uma chuva que não parava mais, por 40 dias e 40 noites, a água começou a subir, 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 até que a Arca começou a flutuar, e ela foi construída no alto da montanha. A água chegou lá, e ela, por um bom tempo, se não estou enganado, 150 dias, ela ficou navegando em água, sem lugar para parar. E isso aconteceu de verdade. Então, vocês entendam uma coisa. Durante todo esse tempo, imagina os bichos lá dentro. Por quê? Existem aqueles bichos que se alimentam de outros bichos. Imagine se tivesse ali um bicho, por exemplo, um leão, sabendo que tinha ali um animalzinho que ele costuma se alimentar. Uma raposa, sabendo que tinha ali, por exemplo, uma galinha, que são bichos que ela se alimenta. Já pensou a confusão que daria dentro da Arca? Mas o que Deus faz é perfeito. Não está escrito aqui. Não está escrito aqui. Mas, de alguma maneira, Deus controlou aqueles animais. Senão, não chegaria no porto que estava por Deus planejado. De alguma maneira, Deus colocou aqueles animais de uma forma que a Arca navegou em paz. Não está escrita a maneira que Deus fez. Mas o Senhor fez alguma coisa. Ou, através de um sono. Ou, hibernando. Ou, de alguma forma, dando um sossego. os animais estiveram ali. Porque, se um comesse o outro, não haveria a perpetuação da espécie depois que as águas baixassem. Deus não erra no que faz. Glória ao Senhor. Entenderam isso? E isso que nós estamos falando para vocês hoje chama-se fé. Fé é crer no que nós não vemos, mas sabemos que existe. Glória ao Senhor. Então, vocês que estão aí em casa agora, respondem isto aqui. Olha só, hein. Você acredita que a Arca de Noé existiu? Sim. Você acredita que Noé fez a Arca? Sim. Muito bem. Nunca duvide disto. Porque o que Deus fez com ele está fazendo conosco hoje aqui. Glória ao Senhor. O Senhor, da mesma maneira, está com uma arca pronta neste mundo. A Arca de Noé navegava por aquelas águas sem saber para onde ia, mas Deus, o Deus vivo que vocês recitaram, estava conduzindo ela para um monte chamado Arará, que ali ela se parou e eles desceram, cada animal foi para o seu habitat e começou a crescer, a procriar e chegou até os dias de hoje como o mundo está. A mesma coisa está acontecendo na vida espiritual. Existe uma arca que não dá para nós vermos. Lembra da fé? Que é a prova daquilo que a gente não vê? Você não viu a arca, mas creu, não creu? Nós que somos maiorzinhos, nós não estamos vendo uma arca, mas cremos que ela está construída. Não tem Noé na porta, na figura de um velhinho, mas tem alguém que foi visto com cabelos brancos como a neve e um cinto de ouro nos seus lombos e um vestido de linho até os pés, cujos pés estavam como latão reluzente, como se fundidos numa fornalha e da sua boca saiu uma espada de dois gumes, da porta desta arca, dizendo, Vinde a mim vós todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Glória ao nome do Senhor. E nós estamos vindo e entrando nesta arca espiritual e vem gente de todo tipo, de toda raça, de toda origem, de várias formas e criações dentro das suas casas e às vezes nós entramos aqui, irmãos, e de forma até desagradável a Deus, fazemos juízo de alguém, deste ou daquele, como este veio, como aquele veio e o Senhor hoje, ensinando as crianças, nos ensina, faça como os animais, receba todos ao seu lado, sem distinção, a arca é para todos que foram convidados, entra dentro dela, procure o seu lugar e aquieta-te no teu lugar. Glória ao nome do Senhor Jesus, porque uma coisa é crer naquilo que nós não vemos, mas sentimos, outra coisa é discutir aquilo que achamos existir e não temos a resposta, aí encontra a contradição da filosofia com a religião, uma ciência que tem questionamentos e perguntas embasado na razão e a outra que não é ciência, mas é uma demonstração de fé embasado na crença, num ser supremo que habita nos céus e que agora, como Noé abriu a porta da arca, ele abre a porta desta palavra para nos dizer, entra aqui, não vai faltar nada, por mais que a tormenta lá fora esteja forte, aqui o Senhor te dará paz, por mais que a perseguição lá fora esteja grande, aqui você terá um lugar para descansar, por mais que a construção desta arca pareça demorar, está tudo no tempo de Deus, glória ao nome santo do Senhor, as crianças creem nos animais que foram salvos, as crianças creem na arca que flutuou nas águas por tantos meses e Deus assim fez com que a espécie humana e os animais também continuassem a sua existência, porque o mundo não acabaria naquele momento, mas havia planos de Deus que chegaria até os dias de hoje, as águas do dilúvio acabou com tudo que vivia na terra, mas quando Noé pisou terra firme, o que é que viria no seu coração? A arca viajou, já não está igual quando eu construí, se chover novamente, eu vou perecer, e o Senhor, sabe o que o Senhor fez com Noé? Você já viu quando chove muito e você olha assim perto do sol e você vê um arco-íris cheio de cores que sai de um lugar e vai para o outro e nunca ninguém encontra a sua origem nem o seu fim, mas está lá no horizonte? Aquilo foi uma aliança que Deus fez com o homem, dizendo, toda vez que chover muito e que você pensar que vai acabar o mundo com água, a minha aliança vai aparecer para te lembrar que o que eu te prometi está de pé, lá estará no horizonte a aliança de Deus, e assim Deus faz conosco agora, quanta tempestade está vindo nesta terra e nós estamos ficando sufocados, e hoje esta palavra é um arco-íris que se abre e diz, eu vou colorir a tua vida como as crianças colorem os livros de pintar com pinturas que depois de pronto um adulto olha sem sensibilidade e diz, eu não entendo nada, mas pede para eles explicar, eles vão explicar, isso aqui é o papai, isso aqui é a mamãe, isso aqui é o cachorrinho de estimação, aqui é a minha casa, você olha e não entende nada, a criança olha e explica tudo, o Senhor te diz, você pode não estar entendendo nada, mas Deus está entendendo tudo, está tudo no seu lugar, não tem nada fora de lugar, glória ao nome do Senhor, como Noé anunciou na terra a vinda do dilúvio, esta palavra anuncia na terra a chegada do Senhor para uma obra na tua casa, na tua vida, na tua família, no teu casamento, nas tuas crianças, no momento em que você está vivendo, nas nuvens escuras que estão te tomando, diz Deus por esta palavra, o Senhor mandou um vento na terra que assoprando, mandou as chuvas longe e tudo parou, crê nisso? Haja, pois agora um vento passando por aqui, passando aí, passando em outras nações, aonde você estiver, a palavra vai assoprar agora, e vai dizer, eu vou limpando todas as tranqueiras no vosso caminho, a paz tomará tua alma, glória ao nome do Senhor, a palavra vem, não para um, não para uma irmã, mas vem para uma família inteira, santo é o nome do Senhor, haja paz, haja paz, quantas vezes num culto a tribulação da vida nos toma, quantas vezes numa reunião a perturbação dos problemas lá fora nos tira a comunhão, mas o Senhor tem momentos no culto em que Ele nos permite viver alguns segundos, nós não temos a capacidade ainda de alcançar um grau de espiritualidade para viver o que os homens na antiguidade viveram, alguns chegaram ao terceiro céu e ver coisas inefáveis que não se pode falar nesta terra, mas nós temos assim, por Deus permitido, momentos em que Ele fecha as portas da arca e não entra a tribulação e não entra a perturbação e não entra nenhum espírito mau e quem está dentro desfruta de uma calmaria nos momentos de glória da palavra e isso Deus manda aqui agora, você entende ou não entende creia ou não creia o Senhor por alguns segundos agora vai fechar estas portas do pensamento de cada um aqui e até nas casas que estão assistindo esta santa reunião ou dentro de um carro ou de um hospital aonde quer que você esteja o Senhor fecha as portas do teu pensamento não entra nada agora agora é um assunto íntimo glória ao Senhor talvez Noé fez a mesma coisa com a sua mulher e os seus filhos e as noras fechou-se a porta não sai mais não entra mais então vem cá Deus falou pra mim que ia acontecer isso, isso e aquilo vamos ficar em oração porque de Deus virá tudo o que nós precisamos e as portas fechadas e as águas batendo e a arca balançando mas ninguém pereceu fecha as portas entra agora nesta comunhão venha dentro desta comunhão e o Deus do céu nos fala a tempestade vai parar nenhum mal vai te derrubar você sabe em quem você creu quem você creu te anuncia agora o Deus do céu te estende a mão e diz me dê a sua mão irmão em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré receba de Deus a paz receba de Deus a certeza que enquanto você estiver debaixo da proteção de Deus mal nenhum vai te derrubar desta graça a fraqueza a angústia a depressão a incerteza aquilo que está rugindo lá fora é pra fora aqui dentro chama-se virtude de Deus haja virtude agora no teu coração haja virtude agora na tua casa haja virtude no teu ministério haja virtude na tua vida haja virtude no que vem vindo aí pra frente glória ao nome do Senhor a arca não tinha equipamento a arca não tinha motores a arca foi construída de uma forma amadora por ordem do Criador e o Senhor a levou no lugar certo e o Senhor te fala por esta palavra Deus está te levando para um lugar seguro e certo aonde Ele quer que você esteja está nesse momento entendendo a palavra precisa de alguma coisa a mais na sua vida olha lá se o Senhor não derrame como na primeira oração foi pedido por Deus os dons do céu derramado na terra santo santo e santo é o nome do Senhor mas na minha casa tem um filho eu tenho alguém que não teme o Senhor e que me dá um trabalho tremendo não sei mais o que eu faço com a minha família imagine dentro da arca os animais ferozes o que que eles pensaram o que que eu vou fazer olha esse chegando esse é feroz esse é perigoso cada qual no seu lugar deixa Deus por cada coisa no seu lugar deixa Deus trabalhar naquilo que Ele quer trabalhar irmãos esta é a palavra desta manhã Deus está trabalhando dentro da sua arca glória 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 ao nome ao nome do Senhor vento do céu assopra aqui agora tira o que não é de Deus limpa o que não é de Deus santo é o Senhor Jesus sentimentos enraizados de revolta de decepções de traições que você sofreu sejam arrancados glória ao nome do Senhor permita que Deus te dê uma vida nova como deu a Noé e sua família olha o arco-íris agora dentro desta palavra não importa se você está aqui dentro deste salão no Brás se você está aqui neste estado se você está no Brasil se você está no Japão se você está nas Américas não importa onde você está este arco-íris vai te alcançar santo é o nome do Senhor e com Ele as cores da alegria tomará a sua vida porque aonde tem tristeza tudo aparece de uma cor só mas aonde a alegria chega chega as cores vibrantes alegres e felizes que mesmo que você não esteja bem as cores te movem as ciências que estudam as cores e para restaurantes colocam cores vermelhas e amarelas despertando no sentimento humano o desejo da fome o desejo de comer qual a cor que você precisa um verde de esperança um branco de paz um vermelho e amarelo para abrir o seu apetite espiritual e comer o pão da vida que Deus manda qual a cor que você precisa é a cor que Deus vai pintar a sua vida por esta palavra o acordo de Deus é esse não terá fim o poder da palavra não terá fim os dias que você imagina no agora chegará o dia que partiremos mas o fim desta prova que você está passando ele está decretado por esta palavra no começo de arco-íris começa a tua alegria santo é o nome do Senhor vocês acreditam que terão crianças depois destas reuniões vão pintar um arco-íris e presentear o papai presentear a mamãe e no momento da entrega Deus selará o desejo da criança de ver um pai sorrindo uma mãe sorrindo um tio cantando um irmão feliz recebam esta palavra é Deus entrando nas famílias com cores novas é Deus entrando nas casas e pintando tudo que lembra o passado pintando tudo que está descascado e amargurado haja cores nova nas famílias que aqui estão ouvindo esta palavra qual a cor que você precisa é a cor que Deus vai pintar os teus sonhos e a tua vida e o momento em que você está vivendo agora não terá fim o poder da palavra santo é o nome do Senhor estás preparado irmão para receber a presença de Deus na tua alma agora neste momento da palavra pois o Senhor anuncia aqui agora glória ao Senhor Noé e sua família por certo se fizeram do lado vendo o que Deus estava fazendo todo tipo de animal até as aves do céu não tinha como ele caçar não tinha como ele pegar pela mão tem animais perigosos cada qual veio para o seu lugar todos vieram todos está tudo pronto fecha a arca alguém bateu lá fora ele disse eu não posso abrir até abriria mas eu não posso mais porque Deus fechou por fora glória ao nome do Senhor quem merece receber receberá o justo viverá da fé se esta fé te tomar agora te diz o Senhor os teus acusadores os teus perseguidores ficarão do lado de fora clamando para abrir a porta das bênçãos que serão derramadas sobre a igreja não conseguirão abrir mas os que estiverem dentro desfrutarão da glória do segundo templo que está chegando na vida da igreja xalá aleluia glória ao nome do Senhor está preparado para isso Deus nos visita agora aqui com cores novas glória glória ao Senhor está percebendo irmão irmã vocês que estão aí em casa vocês não estão vendo mas o Senhor está fechando as portas dos nossos pensamentos porque uma comunhão muito sublime está entrando aqui e Deus vai fazer uma obra aqui que vai expandir até você em casa glória ao Senhor o mesmo vento que levou a arca de um ponto ao outro vai levar esta virtude que estamos sentindo aqui até a sua casa glória ao nome do Senhor se neste arco-íris neste pacto neste acordo nesta aliança está retomada daquilo que você perdeu o Senhor te diz eu mando meu arco-íris ir lá onde você perdeu e trazer o que era seu se isso está no seu casamento ele vai colorir o que o inimigo rasgou e desmontou glória ao Senhor sabe como Deus faz agora como Deus já mandou uma ocasião Deus faz agora as crianças estão ouvindo esta palavra vocês já viram um brinquedo que vocês hoje nem tanto vocês não brincam mais com coisas lúdicas hoje é mais eletrônicos não é? mas ainda conhecem tem um brinquedo que chama quebra-cabeça por que quebra-cabeça? porque ele vem tudo desmontado e aí você literalmente quebra a cabeça para montar pedacinho por pedacinho porque pega um pedacinho aqui, pega outro ali tem que ir pela cor ele não vai é tudo das cores até que quando ele fica pronto tem pessoas que colam atrás dele formam um quadro bonito e chega até a usar como quadro porque deu tanto trabalho para fazer que valoriza o trabalho que fez pedacinho por pedacinho e quantas famílias agora estão ouvindo esta palavra e a vida da família a história quanto prejuízo quantas perdas quantas coisas desagradáveis foram desmontando foram desmontando a estrutura e a história da casa e está tudo em pedacinhos e você está numa reunião de jovens e menores chama as crianças os jovens a esposa o marido numa só comunhão senta em roda como criança faz para montar um quebra-cabeça e o senhor vai te ajudar pega aquele pedacinho ali vem cá põe o primeiro aqui isso pega o outro vai montando e de repente nessa escuridão que você não vê o fim desta prova você vai começar a ver uma paisagem linda maravilhosa e você disse agora mas o quebra-cabeça fica cheio de risquinho porque são partes com partes que nunca vão ser emendadas os risquinhos são só lembrança da onde Deus te tirou para onde Deus vai te levar nunca mais será quebrado eu monto o que está desmontado e busco o que está quebrado e longe e faz tudo novo pertinho dos teus olhos que brincadeira gostosa as crianças quando concluem dão saltos de alegria chama todos e diz olha o que eu fiz e o que eu montei e o Senhor diz você será a minha alegria quando tudo terminar e estiver montado o que a vida desmontou mas diz o Senhor começo agora primeiro pedacinho o teu coração com fé eu fundamento nesta palavra está aqui fundado agora o resto é comigo eu faço o que precisa fazer santo é o Senhor aleluia pega seja visitada pelo Senhor nesta manhã com uma vontade incrível de montar o que está desmontado e construir o que às vezes foi destruído haja de Deus a paz e por esta paz receba a glória de Deus na tua casa o que foi volta o que se perdeu é achado e o que não tem apareça mas você não ficará confundido e nem envergonhado irmão irmã santos homens do ministério irmãos santos de Deus santas de Deus se prepara neste momento o Senhor confirma esta palavra entre nós daqui e irradia por toda a terra o Senhor sela o teu desejo agora sela a tua oração e diz Deus por esta palavra em Noé eu vi justiça e pela justiça salvem ele a sua casa no teu coração há justiça pela justiça do teu coração o Senhor alcança a sua geração haja paz na tua alma Deus seja louvado amém amém